Programa A Hora é Agora, programa de jornalismo sério e competente, na comunicação, Robert Lancoquim, falando por você. Já estou de volta em Tocantinópolis, são 7 horas e 14 minutos. Eu quero aqui divulgar primeiramente a notícia que nos foi enviada pelo cartório eleitoral da nona zona aqui de Tocantinópolis. No qual estão informando que existem em aberto 13 vagas para a função terceirizada de apoio às eleições de 2014. Eu vou ler o comunicado para os nossos ouvintes. E quero que prestem bastante atenção, pois trata-se de vagas de trabalho temporário remunerado a ser desempenhado durante esse período eleitoral. O comunicado é de número 05, barra 2014, vindo da nona ZE, que é a nona zona eleitoral. Então aqui é o seguinte, o cartório eleitoral da nona zona eleitoral do Tocantins, sediado em Tocantinópolis, comunica que está recebendo até o próximo dia 18, segunda-feira, currículos para preenchimento de 13 vagas da função terceirizada de auxiliar de apoio às eleições, anteriormente denominada de técnico de urna. O contrato será realizado pela Ipanema Empresa de Serviços Gerais e Transporte Limitada, para o período de 1º de setembro a 10 de outubro, e caso haja segundo turno, também de 11 a 31 de outubro. Além do salário base, a empresa pagará auxílio alimentação e auxílio transporte. São requisitos necessários para a função possuir idade mínima de 18 anos, ensino médio completo ou está cursando o último ano, conhecimentos básicos em informática, Windows e pacote Office e bom relacionamento para trabalhar em equipe, dentre outros. Não poderão ser contratados estagiários, servidores ou empregados com vínculo com administração pública, federal, estadual ou municipal, ou ainda quem pertence a diretório de partido político ou que exerça qualquer atividade partidária. Para maiores informações, procure o cartório eleitoral na rua Horácio Negreiros, número 1500, setor aeroporto em Tocantinópolis, ou ligue para o telefone 63-3471-1347, das 12h às 19h. Então, o horário de atendimento lá começa a meio-dia e se estende até as 19h. 13 vagas de função terceirizada de auxiliar e apoio às eleições, anteriormente denominada de técnico de urna. Então, você que está precisando de um emprego, nem que seja temporário, está aí uma grande oportunidade. É só levar o currículo até o cartório eleitoral que fica localizado na rua Horácio Negreiros, ali no fundo do ginásio de esportes. Para quem não conhece, fica no fundo do ginásio de esportes, ao lado do prédio do INSS. E a rua Horácio Negreiros é a mesma rua da ABB. Fica mais fácil assim. Ontem, eu fiquei devendo a matéria daquele caso que eu havia citado aqui no programa, sobre um atropelamento que aconteceu no Setodergo, onde um motociclista tinha atropelado uma senhora que estava em culto na rua da Tobasa. E agora eu vou apresentar a vocês os verdadeiros fatos acontecidos na ocasião. A matéria tem o seguinte título. Em Tocantinópolis, motociclista atropela a mulher e acaba preso por dirigir sob influência de bebida alcoólica. Essa notícia está postada no site Toque Notícias também. O condutor Charles da Silva Santos, de 25 anos, foi preso por infração em tese ao artigo 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. O acidente aconteceu no cruzamento da rua da Tobasa com Rua Sergipe, no último sábado, 9 de agosto. Charles atropelou a senhora Josinete Batista Ribeiro, próximo ao local onde estava acontecendo um culto evangélico. O motociclista conduzia uma motocicleta Honda Biz de cor branca, ainda sem placa. E segundo testemunhas, o condutor da moto se deslocava pela rua da Tobasa, quando atropelou Josinete, que se preparava para atravessar a mesma rua. No acidente, Charles, o condutor da motocicleta, sofreu escoriações no joelho e mão direita e inchaça em um dos olhos. A pedestre atingida teve escoriações no cotovelo direito, além de se queixar de fortes dores internas e foi encaminhada para o Hospital Municipal José Saboia para receber atendimentos médicos. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o motociclista aparentava fortes indícios de embriaguez, pois apresentava forte hálito de odor etílico. E após o acidente, ainda no local do acontecido, confessou ter ingerido bebidas alcoólicas no balneário Cainágua. Um abraço aí para o meu amigo Zé do Cainágua e sua família. Não possuindo CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. E por isso foi lhe dado voz de prisão, onde o mesmo, juntamente com algumas testemunhas, foram encaminhados para a Delegacia Regional de Tocantinópolis para os eventos de praxe. Na Delegacia de Polícia, Charles da Silva prestou depoimento à autoridade policial, onde explicou que a motocicleta não estava emplacada porque tinha apenas 30 dias de comprada e que realmente havia ingerido bebidas alcoólicas, confessando ter tomado três cervejas antes do acidente no balneário do Cainágua, como já havia sido dito. E sobre o acidente, relatou que estava passando na Rua da Taubasa, nas proximidades do bar Encontro dos Amigos, quando a senhora Josinete cruzou na sua frente repentinamente, não dando tempo dele se desviar. Momento este que ele a atingiu violentamente com a motocicleta. Como o crime em questão era afiançável, era ou não é afiançável, a autoridade policial arbitrou fiança de R$ 350,00, que foi pago imediatamente, o mesmo foi liberado e deverá responder pelo crime em liberdade. Essa aí é aquela notícia que eu havia citado aqui no programa anteriormente e fui atrás da verdadeira história, porque haviam me ligado dizendo que esse rapaz tinha sido agredido pelos evangélicos que estavam nesse culto. E lá na delegacia eu não vi nenhuma ocorrência feita por Charles e nem foi citada essa denúncia que haviam feito para mim. Então eu citei, fui atrás e estou aqui dando a resposta. Eu já havia citado aqui no programa anteriormente sobre uma maior coibição por parte da Polícia Militar, que eu quero parabenizar pelo ótimo trabalho que vem desempenhando nas 11 cidades atendidas pela 5ª CIPM. Deve-se reforçar mais ainda, nos finais de semana, a repreensão aos motoristas que insistem em dirigir sob influência de álcool, porque quase todos os finais de semana nós estamos vendo casos como esses acontecerem mais e mais. Ainda bem que no caso da senhora Josinete, a mesma não sofreu lesões mais sérias e esta já se encontra em recuperação. Sobre a história de que o motociclista havia sido agredido, não consegui informações sobre a veracidade do fato, além do telefonema que eu havia recebido, que me contou sobre o acidente e que a pessoa que tinha me ligado disse que me enviaria um boletim de ocorrência feito por Charles. Boletim este que não consegui encontrar lá na delegacia local. Então está explicado o fato. Eu vou agora para o nosso intervalo comercial, os nossos anunciantes parceiros aqui da Rádio Sucesso FM e na sequência eu já volto com mais algumas notícias. Tem mais um caso de embriaguez ao volante, que só que dessa vez foi lá na Polícia Rodoviária Federal de Palmeiras do Tocantins. Um agente de saúde aqui de Tocantinópolis foi flagrado também, dirigindo sobre a influência de álcool. Então eu vou falar sobre esse assunto logo após o nosso bloco comercial, os nossos parceiros aqui da Rádio Sucesso FM. Eu volto em instantes. Peça tijolo pela marca. Isso é nossa. Esse tem qualidade. Informa a hora certa. Sete horas e vinte e três minutos. Atenção você de Tocantinópolis, Porto Franco e região. Vai construir ou reformar. Você precisa de tijolos da melhor qualidade. Peça tijolo pela marca. Exija tijolo e isso é nossa. O tijolo e isso é nossa está dentro das normas regulamentadoras de tamanhos e peixes. Pedreiros e encarregados de obras. Conheçam a canaleta. A canaleta dispensa o uso de tábuas e pregos na construção de vigas e baldrames. Não esqueça. Vai comprar tijolos? Procure tijolo e isso é nossa. A venda nas melhores lojas de construção de Tocantinópolis, Porto Franco e região. Sucesso FM. Sete horas e vinte e três minutos em Tocantinópolis. Sucesso FM. Sucesso FM. Sucesso FM. Robert Lancoquim. Falando por você. Já estou de volta. Agora são sete horas e vinte e quatro minutos. O comercial foi rápido. E aí eu vou ler aqui a matéria, cujo título é o seguinte. PRF de...